A Secretaria também recebeu uma nota do Ministério da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, que todos os estados e municípios que já tivessem recebido essas vacinas já podiam antecipar a campanha, que era do dia 30 ao dia 20 de maio. Então, o Piauí recebeu 24%, em torno de 188 mil doses. Então, a gente já está fazendo essa divisão, essa distribuição. Alguns municípios já receberam. Terezina, por exemplo, já recebeu Parnaíba, Piripiri, Bom Jesus Corrente. A gente está fazendo essa divisão no primeiro momento, de acordo com a situação epidemiológica. E assim que o Ministério manda, a gente já se organiza novamente para fazer toda a distribuição. Os municípios que já tiverem recebido podem, claro, cada um tem seu cronograma, cada um tem que se organizar, precisa de algum tempinho, mas os que já estão recebendo essa semana já podem antecipar, sim. O grupo prioritário continua aquele, são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, trabalhadores de saúde, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Com essa antecipação, a gente, claro, orienta que, se possível, primeiro as gestantes, as crianças e os idosos, mas o grupo prioritário todo pode iniciar, sim. Obrigado.